Olá pessoal, hoje sábado está de volta aí direto da Central do Telespectador e eu começo a Central dessa semana apresentando algumas pessoas para vocês. É o caso do João Paulo Bonilha de Arassatuba, deve ser parente do Héctor Bonilha, tem também a Thaís Sibeli de Arassatuba, é uma turma de Arassatuba, o Fábio Guilherme e tem também a Terezinha Oliveira. Essa galera está curtindo muito o nosso Desafio da Coxinha, aliás, não só curtindo, como compartilhando e comentando os nossos posts sempre na fanpage do programa. Obrigado pelo carinho de vocês. Agora põe, gente, a Bruna Leia. Essa daí é a Bruna Leia de Arassatuba, ela gostou do Mr. Chandon, que nós mostramos na semana passada. Ela disse que a reportagem do Hoje Sábado ficou puro glamour. Obrigado, viu Bruna? E assim como ela, a Rebeca Trevisan, olha a Rebeca aí, gente. A Rebeca entrou na nossa fanpage, colocou um comentário que tem um monte de emoji assim, ó. Não sei se ela gostou ou não gostou. Tomara que ela tenha gostado. Um beijo para você, viu Rebeca? E agora, mudando de assunto, vamos falar de Desafio da Coxinha, porque hoje é dia de repescagem. Coloca o ranking final da primeira fase que nós mostramos na semana passada aí. Muito bem, olha só. Os nomes que estão em vermelho foram eliminados. O Marcelo Sampaio, o Gustavo Galvez, o Arley Ueno, a Maraíze Pichinim e a Larissa Santana. Ou seja, nós temos cinco classificados, mas nós precisamos ter seis. Então, hoje na repescagem, um participante volta para a competição. A prova, nós vamos mostrar agora para vocês. Gente, olha, tem que tentar que cardia. Toma cuidado, toma remédio aí que o negócio vai ser complicado, vai ser emocionante e vai começar agora!